E aí, amigos do Braptor Games, estamos aqui com mais um Braptor Talks, dessa vez especial, nós estamos em um lugar diferente, aqui vocês podem ver o setup, estamos no estúdio aqui em São Paulo, porque hoje o podcast é especial, o videocast, deveria dizer, vai ser especial, não temos todo mundo que está sempre no Braptor Talks, mas vocês vão sentir falta de ninguém, porque é importante estar aqui, e hoje nós vamos entrevistar minha amiga, já de 13 anos, a Samanta, que por um acaso trabalha com o League of Legends, que é um joguinho aí que alguns de vocês devem conhecer, né? Tudo bem, Samanta? Boa noite. Boa noite, pessoal. Aqui comigo tem também o Alan e a Marcela, então parece que agora todo lugar que eu venho a Marcela tem que vir junto, ou uma coisa um pouco desagradável, mas ela está aqui também. É, aquela coisa, né? A gente investe e depois tem que continuar investindo, aparentemente. É, no começo, né? Esse começo está demorando, viu? Boa, mas vamos lá. Sam, 13 anos que eu te conheço, já fiz... Menos de um ano de sub no canal, mas tudo bem. Menos de um ano de sub no canal, mas tudo bem. Já trabalhou na indústria, trabalhou com outras coisas, e aí agora está na Riot Games. Acho que assim, primeira pergunta, e aí para todo mundo saber, nessas perguntas foi muito difícil selecionar. Como vocês sabem, nós temos centenas de milhares de seguidores e nós pedimos para eles as perguntas. Então foi muito difícil conseguir escolher as melhores perguntas. Mas a primeira, eu acho que, cara, todo mundo, todo mundo não, mas quase todo mundo que joga League of Legends, e aí está jogando domingo à noite ou num dia de madrugada e fala, cara, preciso dormir porque amanhã tenho que trabalhar. Ou tenho faculdade. Deve ter pensado uma vez, e se eu trabalhasse na Riot Games? Será que eu poderia continuar jogando lá? Então, acho que a primeira pergunta é, vocês podem jogar League of Legends no escatório? Podemos, tentamos jogar sempre. Tem uma cultura muito bacana na Riot, de realmente estar conectado com os jogadores. Muitos de vocês aqui trabalham na indústria, então vocês sabem que consumer centric é uma palavra que todo mundo usa, mas na Riot é realmente o que é buscado, realmente estar conectado. E não dá para estar conectado sem jogar, e a gente joga menos do que gostaria, mas sempre arruma tempo para jogar, com certeza. Tem estrutura lá, tem um PC Bang para a gente jogar junto. Então, rola depois do almocinho, um aranzinho, alguma coisinha de leve, assim, dá tempo sempre. Mas aí fecha time ou... Ah. Você vai sozinha mesmo, assim? Não, depende, quem está disponível ali, bora aranzinho, joga o Minha e quem puder senta aí. Vai passar no escritório, assim? Aham, aham. Ah, vamos fazer B, então vamos fazer o seguinte, X1 no Minha. Não, a gente, seria um bom jeito de tomar decisões, a gente não toma decisões assim, apesar de ser um... Será? Será. E para todo mundo que pensa em trabalhar um General Riot, ou sonha, acho que a gente deve sonhar com isso, né? Como que foi o processo seletivo, assim mesmo? Tipo, é normal o LinkedIn, aí chega lá, oi, temos uma oportunidade aqui, ou é um negócio, você está jogando e sobe lá uma mensagem do GM. Essa pessoa joga muito, amor. Barra invite. Tomei uma denúncia, eu não, pera, eu quero ir me contratando aqui com oi. Depois procurem a história do nosso Country Manager, o Diego Martinez, que a história dele de contratação foi numa reclamação que ele apareceu lá no escritório. Aliás. Mas o meu processo foi um processo normal, as vagas abrem normalmente no site, então não tem nenhuma mágica atrás disso, é um processo mega rigoroso, é bem bacana, na verdade, que eles fazem questão de passar por etapas que são importantes para todo mundo ter certeza que não só você é o certo para a vaga, como aquela vaga é certa para você, porque é um universo totalmente diferente do trabalho, podemos chamar comum? Corporativo. Corporativo. Óbvio, tem tudo que tem uma empresa multinacional, mas o processo é bem rigoroso, passa por muitas etapas, gente lá fora, gente do escritório daqui. Então, processo normal. Os escritórios que tem aqui nas regiões que a gente chama, a gente é uma região, o Brasil, então são escritórios menores, obviamente a parte central, o nosso core, fica lá em Los Angeles, aí é um escritório para mais de duas mil pessoas, é incrível, de lindo. E aí as regiões ficam com esses escritórios um pouco menores, que têm funções mais definidas, né? Mas tá sempre abrindo vaga e é só ficar de olho, que é um processo normal, não precisa ser pró, não precisa fazer mágica, não precisa ter uma tatuagem de League of Legends, não vai ganhar ponto a mais se tiver. Mas é importante curtir, conhecer, é muito difícil você trabalhar num ramo que você não curte ou que não te interessa. Você não precisa jogar todos os jogos, mas minimamente gostar, acho que para qualquer um. Eu não vou trabalhar com sardinha se eu não como peixe, né? Então, é, mas é... Não queria tocar num ponto tão sensível, mas é isso. Eu acho que alguns temas são piores, né? Tipo, tá bom, você não precisa ser apaixonado por carro para trabalhar na Ford, mas cara, se você gosta de heavy metal, você é produtor de música e trabalhar com artistas de sertanejo, vai ser mais dolorido, né? É pré-requisito na contratação, nas entrevistas, tudo ser tóxico? Eles pedem seu Riot ID para ver se você não é tóxico, inclusive, não é para ver seu nível, eles verificam todo mundo para ver. Difícil, então. É, isso aí é um filtro bom ali. Então, já ficou bastante vaga, então. E, mas antes, né? Você trabalhava em indústria, bens de consumo, escritório normal, 8 às 18, tudo que, acho que muitas das pessoas que assistem a gente... Mas, espera aí, não tem o horário certo, assim? Não, não, não tem. É, não, não, mas o que eu quis dizer, assim, como a gente está falando, é uma empresa comum, assim, né? Entendi. Acho que empresa de bens de consumo entrega bem, assim, qual que é o perfil que a gente está falando aqui, né? E, cara, de repente, você vai trabalhar com videogame, assim, só eu falar que eu jogo videogame e tenho canal, as pessoas já estão rizadas no trabalho. Hoje menos, porque é meio hype você ser geek e tal. Finalmente, né? Pois é. Ufa, para de apanhar, né? Caramba! Não me agrediu, mas não. Mas você transitar, de cara, imagina você falar para o seu chefe, né? Ah, eu estou sabe por quê, porque eu trabalho em Riot, né? Até porque você conheceu o processo da Riot pela outra empresa, não foi? É, é, é complexo o negócio, é, explicar para o meu pai que era uma boa troca, sair de uma empresa de 90 anos, que eu estava indo super bem para ir trabalhar com games e explicar que era melhor ainda. E qual game? É, foi, 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 foi interessante. Mas, é, na empresa anterior eu comecei já a trabalhar com games, linkando um pouco, eu sou, eu trabalho com marketing, né? Então, linkando um pouquinho as marcas com esse universo. É, e a primeiro passo foi justamente o educacional. O gamer não é o moleque novinho, num quarto escuro, que não interage com ninguém. São nossos consumidores também, é, o cara usa desodorante, lava o cabelo, é, vai morar sozinho. Tem de desodorante, lava o cabelo, eu acho que é forçar um pouquinho, mas sim, pode usar, pode usar menos ou mais, mas usa. É, então... É aquele shampoo 2 em 1, né? 3 em 1 até, que é sabonete também. Mas serve, né? É o que não tem o Cristiano Ronaldo. Você não está usando a Marcela ainda? Não. Está perdendo a chance. Meu marido adora usar os meus, os mais caros, inclusive, é ótimo. Mas... Tem que ter programação, né? Que você já vai usar a segunda, a quarta, sexta, sexta, sexta. Mas aí você esconde, né? Como é que você mora, você vai começar a esconder, acredite. É só virar, né? Tem que começar a esconder, né? Você vira a foto, né? Aí ia ter shampoo de barba, né? Tem óleosinho pra barba também. Ah, não, tem óleo pra barba. Ah, não, então ele é... Porque você tem cuidado que vai ficar, entendeu? Você tem cuidado que vai ficar. É um ponto importante. Mas aí... E lá em meio de consultar, na indústria, eu comecei a linkar mais as marcas e eu sempre gostei de jogar, né? Eu sempre joguei videogame. E era um trabalho que eu gostava. Além do meu trabalho core, né? O que eu já fazia no dia a dia, eu inventei moda e arrumei sarna pra me coçar e fui fazer esse projeto paralelo junto com algumas outras pessoas dentro da empresa pra começar conectar, então, patrocinar campeonato, patrocinar time, educar, de novo, são com nossos consumidores. E aí fui me aproximando cada vez mais desse universo. Aí, quando finalmente surgiu a oportunidade pra Riot, passei por todo o processo e foi uma migração muito boa pra mim, eu tava muito feliz, porque é um mercado legal pra caramba. E não é só legal, é um mercado que cresce, então, você tá num lugar que expande. Pra mim, como marqueteira, você trabalhar com uma coisa que é a paixão das pessoas é muito mais legal do que o bem de consumo. Obviamente, o consumo é bacana, se cria conexões, mas aqui eu tô trabalhando com um ponto de paixão real das pessoas. E é muito louco, porque a paixão e o ódio caminham muito juntos, né? E é verdade, porque as pessoas se dedicam muito, é uma dedicação muito grande pra League. Então, as pessoas se sentem parte daquilo. Então, elas realmente, se você faz uma coisa que elas não gostam, dói mesmo, porque elas fariam diferente ou porque elas têm uma outra opinião, porque é uma coisa que ela passa horas no dia dela. Por que levaram meu campeão? Eu vou ter que trocar o manho agora, por causa dessa atualização. Mas fica um recado importante, né, pro pessoal que joga, né, LOL aí, quer entrar, por exemplo, na empresa, não sejam tóxicos no jogo, né? Porque você viu, né, aqui já foi informado que vai conferir lá o teu usuário, vai ver se você se comporta no jogo. Então, também tem que educar, né, Ofefoto? Tem que educar aqui as pessoas que estão ouvindo, né? É, e não só no processo seletivo, a gente tá trabalhando muito nesse ano com a comunidade, querendo reconhecer, homenagear a comunidade. E toxicidade é, sim, o ponto que a gente toca sempre, a gente verifica sempre, a gente quer garantir que a gente tá realmente homenageando e celebrando os jogadores que não são agressivos ou que não... Que fazem o mínimo. Que fazem o mínimo. É difícil. Que sabem por ver em sociedade. Não, e falar que todo mundo, nossa, ninguém, a pessoa não faz nada, não fala nada, todo mundo, gente, é um momento que você tá, é competitivo, o jogo é competitivo, você se estressa, é normal, mas você não precisa, tipo, agredir o amiguinho pra poder se divertir, todo mundo tá lá junto, né? Então, é importante mesmo. Então, é isso, você que tá fazendo engenharia, entendeu? Você pode virar marqueteiro de jogo. Você que está fazendo engenharia, não perca as esperanças. Não perca as esperanças. Engenheira que trabalhou com mente de consumo e virou marqueteira de videogame. É, que é sobre isso. E não é tóxico, olha só. Não? Só no escritório. Não, não. Nada muito. Profissional. No jogo, não. No jogo, não. Corta. Aí, agora, você faz aquela tela branca, preta. Boa. Mas você falou que você já jogava videogame, então, né? E qual que era a sua relação com jogos, assim? Desde quando você joga, o que você jogava, o que você gostava, sei lá, qual que é o seu jogo favorito? Meu pai sempre jogou muito videogame em casa, quando eu era criança, então comecei a jogar junto ali. Eu sou uma pessoa da Nintendo, gente. Era isso que eu ia perguntar. Aí, ó, mudou um pouco, gente. Se a sua irmã também é ou é só você? As duas, né? As duas. A gente sempre jogou junta. Sempre jogou junta. Eu era pilota, ela era copilota. Entendi. Já era streamer, já não era. Eu já era streamer de Nintendo 64, minha irmã do lado. E até hoje eu streamo Zeldinha pra ela, que a gente mora separado agora que a gente é casada. E eu streamo Zelda pra gente jogar junto. Olha só. O Zeldinha. Tears of the Kingdom. É isso, gente. É o que dá pra fazer. Mas eu sempre gostei de jogar. É a época de Lan House que todos nós tivemos, né? Ali um CSzinho, todo mundo saudável sexta-feira, sábado, domingo. O começo da toxicidade, pra ser mais honesto. Você não sabia que você era tóxico. Não, mas a Lan House tinha um outro ambiente. Você xingava a pessoa que você olhava nos olhos dela. Ele tava, né? E você xingava ela. Ela estava te vendo. Você corrigiu se a pessoa levantar e até lá chantar. Então você era meio acomedida, né? Isso, exatamente. Comedida. Exatamente. Você tinha ali uma... Aquela, né? A diferença. E fui jogando. Eu nunca tive PC. Eu tive PC quando eu era criança, mais novinha. Quando eu comecei a trabalhar me dando notebook. Quando eu comecei a trabalhar me dando notebook, sumiram os PCs da minha casa. E aí, eu voltei a jogar no PC, depois que eu entrei na Riot. Aí, nem que eu não quisesse. A gente joga bastante. Então, voltei pro PC. Mas não abandono meu Nintendinho. Não tem jeito. Já compramos PS5. Compramos... Não dá. Eu... Nintendo tem meu coração. A Marcela... A Marcela infarta. Ela fala mal da Nintendo. Eu quero socar a cara dela toda vez. Mas... É que aqui, né? A gente tá tentando ser profissional. Entendeu? Eu posso passar. Seis horas sentada, andando pelo mapa de Tears of the Kingdom. Tranquilamente. Na paz do Senhor. Procurando side quest. Uma das perguntas tá aqui. Plataformas favoritas. A gente pode pular, né? Claramente, ninguém se importa. E o quanto você joga hoje também, ninguém se importa, né? Então, vamos lá. Alan, pode seguir aí, por favor. Eu acho que isso traz um ponto, né? Você já jogava LOL antes de entrar ali, né? Eu era louca do CBLO. Eu fiz um caminho muito diferente. Gente, é muito difícil isso acontecer. Eu comecei a assistir... Se você tá fazendo olhar e comentando... Ah, Marcela. Eu comecei a assistir no CBLO, na verdade. Campeonato Brasileiro. É... Tava zapeando um dia e eu falei... Zapeando? Menina... Ai, não. Que velha. Entregou, entregou. Eu estava passando pela TV na casa do meu pai. E aí eu vi no Sport TV um videogame. Eu falei... Que que é isso? Eu ia falar um palavrão. Pode falar palavrão. Que porra é essa? Tá passando o videogame na TV. Aí eu comecei a assistir. Não entendi porra nenhuma, obviamente. Porque, enfim, no MOBA. Ai, meu Deus. Que que é isso? Quem vai assistir isso? Uma porcaria. No final da primeira partida, eu estava de pé no sofá. Estava tipo... Vamos, caralho! Levou o dragão! Demorei um tempão pra entender. Mas fui assistindo, 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 assistindo. Aí apareceu o Wild Rift no meio da pandemia, que é no celular. E aí deu pra eu começar a jogar logo, porque eu não tinha PC. E, efetivamente, eu não tinha um PC em casa. Eu tinha o computador da firma. E no computador da firma, não pode instalar nada, né? Não podia. Não podia. Agora eu posso instalar meus jogadores. Agora vem instalado, né? No caso, já veio o Launcher ali. Já abriu o computador ali. Já abriu o cliente ali na minha cara. Então, eu comecei primeiro assistindo. Aí eu fui jogar o Wild Rift, que era a plataforma que eu tinha. pra eu jogar. E depois eu passei pra LOL. A gente foi aumentando as drogas. Muito bom! E tem um amigo nosso que... Parece balanceado. Que ele participa também, né? Com a gente nas outras... Nas outras podcasts aqui que a gente faz. A gente escolheu não trazer ele aqui, porque o estúdio era bonito e tal. E ele não é uma pessoa vendo. É, não é muito apresentável. A gente decidiu deixar ele de fora. Mas tudo bem. Ele nunca jogou LOL. E você acha que ele deve se manter afastado? Do que que a gente pode, né, comentar, assim, falar pra ele de positivo, né? Pra ver se ele dá uma chance. Qual que é o nome dele? Lucas. Lucas. Vem pra LOL, cara. Eles têm coca. A gente tem coca. A gente tem campeões bonitinhos. A gente tem roupinhas bonitas. A gente morre lindo. A gente tem um pouco de autosidade. Mas é ótimo. Pode vir. Isso ele já tem. Ah, mas isso eu acho que ia ser um ponto bem positivo pra ele. Se você começar já falando sobre isso, que é um universo que existe bastante xingamento, que pode colocar teorias da conspiração lá no meio, ele vai adorar. Então, acho que pode ser por esse caminho. Acho que ele participa até dos fóruns, né? Pode ser. Ele vai ser um bom usuário da plataforma, assim. Não, mas brincadeira, essa parte do negócio da toxicidade, acho que vai aparecer uma senhorinha falando isso. Mas, no real, o ambiente online favorece as pessoas a se sentirem protegidas de falarem. E, realmente, a gente trabalha bastante pra manter o ambiente o melhor possível. Não é que as pessoas vão se abraçar e se beijar depois da partida. Mas o que a gente preza é não ter nenhum desrespeito, ninguém sentir aquado de estar naquele ambiente. Então, existe N medidas pra não ter um ambiente que você fala, puta, não quero estar lá porque eu vou só ser xingada. Ninguém quer estar num jogo assim. Por mais que você fale, ai, online todo mundo se xinga, independente do jogo. Não é LOL, todo mundo se xinga, todo jogo. Mas você não quer estar num lugar que você fala, puta, eu vou entrar lá só pra tomar xingo. Não vai me divertir, né? E não tá restrito só a jogo também, né? Se você vai pra qualquer rede social, você dá tua opinião lá, você pode ser xingada e provavelmente vai ser, né? Se for no Twitter, com certeza você vai ser. Com certeza, então é ruim, né, ter também vinculado que só o universo game é tóxico, sendo que a internet toda hoje, independente, né, de qual rede que você esteja. Esses são os motivos que eu ainda tenho no Facebook, pra ficar lendo os comentários, porque é só a galera se atacando, é muito assim, incrível, você não precisa fazer nada, você olha ali e já tem trocentas tretas. Opa, perdão. É muito bom. Fefo, vamos conversar sobre a Marcela depois, eu tô ficando preocupada. Ah, se quiser eu brigo com ele aí. Não, 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 não. Pode ser. A gente resolve tudo num maranzinho, Rafa, fizeram. É, um maranzinho x1 ali. Acho bom. E você comentou, né, que você não jogava porque você não tinha o PC, aí quando você ia pro celular, você conseguiu, né? Sabe se, pode abrir também, né, mas se tem plano de trazer LOL pra console, porque dá oportunidade, né, pra outras pessoas que não tem PC também, jogar, tirando, né, o celular. Tipo você, né? Tipo eu, que não tem o PC, né, e... Tipo o colega louco. É isso. Baixa o Wild Rift, cara. É incrível, é rapidinho, é prático, é uma partidinha curtinha e é maravilhoso. Mas nem o Wild Rift no Switch, tem muito jogo de celular que sai no Switch. Não, o Switch não precisa de nada, não pode seguir sem Switch. Esse que ela falou é o que a Nayara joga bastante? Isso. Ah, sei qual é. É o LOL pro celular. Ah, tá. Não me xingue, gente. Mas é o LOL pro celular mesmo, porque tem outros LOL pro celular. Esse é o LOL pro celular Direct Game Game. É, porque no último Game Day... Tinha várias cópias que até personagens eram parecidos, assim. Você pega assim, ah, isso aqui parece, sei lá, o game lá do LOL. É, uma boa oportunidade, mas eu joguei LOL no PC quando tinha ainda, né, notebook bem velhinho, ainda jogava, né, com o meu primo e tal. Inclusive, até entrei em partida com deles, tudo, que eles jogavam muito, jogavam junto, né. Só que aí, depois, o LAREMEF, né, ainda era nossa... É porque a MEF era DC, né, agora é Django, é suporte, é... Nossa, parecendo um velho reclamando, Fefo, pelo amor de Deus. Acabaram com o meu main. Então, por enquanto, sem planos. É... Cara, desenvolvimento de games é muito mais complexo do que parece. Ah, mas só abrir, fazer um código, jogar assim... É só isso, é só isso. Putz, tem muito estudo de mercado, tamanho de oportunidade, a Riot é global, então... Os mercados se comportam de forma diferente, as plataformas principais de cada mercado são diferentes, então... É diferente o principal lugar que os pessoas dos Estados Unidos jogam, versus China, versus Brasil, versus Europa. Então, lançar para qual plataforma, ou qual jogo para onde, é um estudo gigantesco de mercado, de oportunidade de mercado, e de necessidade dos jogadores mesmo. Então, não vou falar de planos, mas tudo depende sempre de, realmente, as necessidades de cada um dos mercados, e isso se ajeitar, quanto isso custa, porque, cara, é, deve, não é uma coisa barata, gente. Desenvolvedor no mundo está faltando. Então, a gente tem que, realmente, tipo, dedicar os esforços para cada coisa que precisa ser arrumada. A gente precisa manter League, a longevidade de League of Legends, a gente tem o AdWords para Celular, que já é uma outra expertise que precisa, Valorant, que é FPS, que é uma outra expertise de desenvolvedores, vem Project L, que é uma outra expertise. Então, assim, é um quebra-cabeça interessante para fechar essa conta aí. Entendi. Muito bom. E fecha a conta? Peraí, senhora, deixa eu abrir a FNL. Se você puder abrir aí o financeiro, por favor, para a gente, agora. Só não deixe, balanço. Mas, assim, tem tudo, ok, hoje a Riot tem um portfólio até que bem diverso, né, mas o League of Legends, eu imagino que seja a bandeira principal, sei lá, igual a Coca-Cola tem mais de 200, 500 SKUs, mas Coca-Cola é a Coca-Cola. Imagino que o LoL deve ser mais ou menos isso para a Riot. E já não alcançou tudo, assim, já não foi o maior jogo, talvez ainda seja o maior jogo do mundo e os maiores campeonatos e já não é um esporte que antes só passa na Twitch, agora passa na TV. E aquele menino que jogava, que era pro player, não apanha mais na rua, agora ele é, assina autógrafo e as meninas querem beijar ele. E ele tem só 15 anos. Já não alcançou tudo, o que mais que LoL tem para alcançar, assim? Acho que eu comecei falando um pouco o quanto a Riot de verdade tem como essência a servir o jogador e justamente por ter essa comunidade gigante, vai parecer mó piega, gente, mas eu juro que não é, não é conversa de marqueteiro. A gente tem que manter essa qualidade e tem que manter isso, a gente tem uma comunidade muito fiel e que gosta muito do jogo, então não é alcançar e agora let it go, vamos pro próximo, ver quem é o próximo pico. É como, o desafio é gigante de manter um jogo que, ano que vem faz 15 anos globalmente, né? Manter um jogo interessante, uma comunidade que tá feliz, que tá sendo bem servida, então alcançou tudo, mas tem que ficar... Se ela reclamar do cliente de novo, eu vou bater na cara dela, né? Não, você achou que ia ficar realmente duas horas sem soltar. Vai dar um bom clipe, enfim. Uma direta do cliente, né? Tudo bem, tudo bem. Pronto. Não prometo que é a última. Então, a gente almeja manter isso, não é só chegar lá e agora, beleza, agora vamos fazer isso com Valorant, agora vamos fazer isso com Wide Reef. Não, é, temos que manter... Todo mundo tem que crescer e a gente tem que servir, tipo, pra manter isso aqui e crescendo e atendendo cada vez melhor o jogador. Mas eu imagino que... Isso é uma das partes que, assim, eu não sou super fã de League of Legends, mas eu admiro isso que o League of Legends fez, porque... Vamos pensar outros jogos que são muito velhos. Order of Warcraft. Cara, tudo bem, o jogo tava desde o início. Agora, cinco, sete, alguma coisa assim. É... Mas são expansões, né? São expansões. Você não tá jogando o primeiro. Tanto que agora tem o Classic, que é o que exetou. E o normal, pra você poder manter a galera engajada, né? É... Ou, sei lá, mesmo jogos de console que são muito ativos. Tipo, Mario. É... Você mantém fazendo novos títulos que são, não completamente diferentes, mas são novas edições. O League of Legends é o mesmo jogo. Você sai do mesmo lugar, você mata, tudo bem. Tem personagens novos. Só que tudo isso que você muda também é complexo. Você também pode ser um tiro no pé. É, ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que isso é uma... É um bom desafio, assim. É um bom... Um bom desafio é uma boa... É um bom resumo. Mas, com certeza. O League é o que... A gente tem esse grande desafio mesmo de manter a chama acesa e manter interessante. É... E é muito estudo com o consumidor. É muito estudo com os jogadores. Entender o que que querem, o que que tá legal, o que que não tá legal. O competitivo forte ajuda a gente pensando em balanceamento de campeão. Então, a gente tem estudo... A gente tem pouco campeão é pra balancear. Imagina mais 160, nada muito, assim. Cada vez que nós somos campeão novo, tem que balancear todo mundo de novo. E só esse ano já saíram vários também, né? De uma vez, assim, começaram... A gente tá com bastante campeões aí. Nas duas, né? Tanto no League como no... É, mas é conhecer muito o consumidor mesmo, né? Quem que tá ali no dia a dia, o que que pede, porque... Pra mim, por todo esse tempo aí, com uma base tão ativa assim, né? Uma coisa que eu reparei, não sei, uma sensação que eu tenho, que pelo menos o iDeWish, não sei se é por celular ou porque eu tô, talvez, vendo mais, ele tem mais atualização do que o League também. E não sei, e é assim mesmo, assim, tipo, por ser celular, não sei, o consumo tem mais gente, enfim, qual que é a... Os públicos funcionam totalmente diferente, né? Quem joga no celular quer outra experiência de quem joga no PC. Então, quem joga normalmente o iDeWish não é o cara que joga LoL que quer também jogar quando ele está no ponto de ônibus. Não necessariamente. Tem uma comunidade toda de jogos de celular que se interessa. Então, a dinâmica é completamente diferente. Só se olhar como Free Fire, o Call of Duty, o Mobile, todo o que é mobile, é muito diferente porque é muito mais dinâmico. Quando você está no jogo do celular... Primeiro jogo mobile que eu jogo, assim, e por você, porque assim... Por mim. Está todo dia logada, eu não... Todo dia. Todo dia eu olho, está lá online e vai falar que é por mim. Ah, e você sabe porque o cara do teio está te passando, né? Eu sei porque eu trabalho com isso, eu fico no meu cliente ali olhando quem está jogando, Marcela. A Marcela está xingando muito no jogo. Eu vou só resgatar. Olha, eu consigo me defender com isso falando não, porque eu até desativo o chat. Olha só. Porque eu não escuto, mas também não falo. Então, está tudo bem. Mas as atualizações são diferentes porque realmente eles têm roadmaps de atualizações diferentes. De novo, estudando o público, o que esse público quer. E eles andam em linhas separadas mesmo de produção. O produto é totalmente separado. Os devs são separados porque são produtos... A gente trata como produtos diferentes, apesar de ser o mesmo IP. E quais são todos os produtos que tem a Riot agora? A gente tem League, TFT, Wild Rift e Valorant. Ah, TFT não entra como League? É separado. Apesar de ser o modo de jogo, apesar de ser o cliente, é um outro tipo de jogo. É auto-chazz, né? É um outro tipo de jogo. Então, não seriamente quem joga na MOBA... É, está interessado em auto-chazz. Eu vou levar esse microfone, né? Tudo bem. E Lore, que é o jogo de cartinha, né? Legends of Runeterra. A gente estava falando um pouco de mercado, né? Até dessa parte da pergunta ali de console, né? Você falou, não, tem muito estudo envolvido e tal. E aí eu queria entender também como que vocês enxergam o mercado brasileiro, né? E como que está o Brasil versus outros países, até em quantidade de jogadores ativos, se está ali no topo mesmo, se a comunidade aqui é muito fanática por League of Legends. A gente acha que a gente tem essa curiosidade, assim, para saber como que o Brasil está ali na estatística, né? Olha, na estatística eu não vou poder te contar. Tá bom. A gente tem... O Brasil é relevante, sim, para a Rádio, tanto que a gente tem um escritório aqui. Então, acho que isso é um indicativo bacana, é uma região importante. Mas pensando em fãs, nossa região é a mais apaixonada, mas de longe. Seja no esporte, é muito legal de ver quando tem os campeonatos, os Worlds, o MSI. E você olha quando tem brasileiro. Dá para ver claramente onde estão os brasileiros no público, assim. E os memes, então, né? Nossas redes sociais, os memes que tem. Isso é muito nosso. Então, de novo, eu como marqueteira, é incrível. Porque nossa comunidade, tipo, participa. E, de novo, seja para elogiar, para xingar, para brigar com a gente, para dar bronca ou para estar junto. Eles são muito ativos, todo mundo, todo mundo quer mais. Quando briga é porque queria mais coisa e quer estar mais engajado. Então, cara, de longe a comunidade brasileira é a mais efusiva e mais empolgada com os nossos jogos todos. Bacana. Boa. E vocês viram isso no vídeo que vocês mandaram aí recentemente? Vocês lançaram da música do Crioulo? Que, inclusive, tem um react lá no canal. Põe lá o link. A gente vai deixar o link aí embaixo. Põe na descrição. Vimos. Acho que esse foi um primeiro passo dessa campanha que a gente está fazendo esse ano, que é Deixe Sua Marca. Que é esse objetivo mesmo de homenagear, de reconhecer. Puta, o cara está lá se dedicando ao meu jogo. Eu quero reconhecer esse cara. É óbvio que League é competitivo e a gente vê muita gente falando de ranqueada. E a gente valoriza mega. Puta, tem os Raelo. Isso é muito legal. Mas a gente também quer falar de todos os tipos de marca que as pessoas deixam com League. A pessoa que joga com o mesmo boneco oito horas por dia, os caras têm maestria, assim, absurdo. O cara é bronze. Mas por que o cara não quer jogar ranqueada? Ele quer virar o mestre do eco. E é isso. Ele deixou uma marca. Ele é importante. Ele se dedica ao meu jogo. Ele dedica o tempo dele. O cara tem a tatuagem. Os cosplayers. A gente tem uma comunidade que se dedica de mil formas para o jogo. Então, o vídeo foi uma das formas que a gente começou essa campanha, que vai durar esse resto do ano inteiro. De reconhecer essas pessoas que se dedicam ao jogo de diversas formas. Ou seja, os caras que entram, o cara que mais guardou dentro de uma partida, o cara que teve mais skill. Cara, esse é um negócio das estatísticas que eu acho bem surreal, assim, quando você vê no final, quem colocou mais sentinela, deu mais visão no campo, quem andou mais. Eu falo, meu, é muito surreal. A gente tem muita estatística legal. E, de novo, tudo isso somado mostra essas dedicações. E a gente está trabalhando justamente para reconhecer e trazer à luz mesmo essas coisas, que é muito legal e é muito nosso, sabe? Eu não sei quem está ouvindo, mas eu estou até com vontade de voltar a jogar, de baixar já, né? Fala com tanta paixão, assim, né? Já vou baixar aqui, já. Se quiser jogar um arão, é rapidinho. É rapidinho, gente, um arãozinho. Um arãozinho rapidinho. Um arãozinho rapidinho, um arãozinho, um rapidaço. Não é ao vivo como funcionário se concorda. E aí, tem essa comunidade apaixonada, né? Fato. E eu acho que vários jogos têm. E cada vez mais as pessoas estão mais apaixonadas pelo... Eu não sei, acho que é um movimento que as pessoas estão ficando muito apaixonadas pelas coisas, a ponto de brigar por tudo já. Mas, acho que como tudo, tem pessoas que vão de vez em quando, que são mais casuais, que abandonam o jogo, que aparecem para jogar... Eu só queria jogar uma, passei raiva, me xingaram, eu vou parar de jogar. Não, eu, por exemplo, o TFT, lanço um patch novo, eu jogo. Vai durar duas, três semanas. Depois, o primeiro... Eu lanço set novo, na verdade. Quando o primeiro patch que sai, que já mudou minha compra e não funciona, eu já parei. Aí, para mim, já não funciona mais. Tem falta de dedicação, Fefinho. É. Ele não deixa a marca dele, tá vendo? A minha marca tá como testador de set. Mas, qual que é o plano para trazer esses jogadores, fidelizar a galera? Porque já tem galera muito fiel, mas tem uma galera que, obviamente, não é. Se você jogar dez partidas, você quer uma pizza, entendeu? Não tem uma? Pode fazer. Ganha um imãzinho, quando eu estou dez imãs. Porque toda marca quer isso. Você tem consumidores, mas você tem os seus fãs, os seus consumidores fiéis, né? Você quer que a maioria dos seus consumidores sejam fiéis, né? Como que a Riot Trabaliza já que é um jogo? Não, inclusive, que consome outros conteúdos relacionados ao jogo, mas não jogam o jogo. É o exemplo do seriado, né? O Arkane. É, é verdade. Ou a música, né? Que agora tem os CDs no Spotify também, da Pentecostal. Mas deve ter, com certeza, pessoa que assistiu, achou incrível, mas não joga, né? Não tá ali. Temos. Acho que, de novo, é importante a gente ter pessoas que são as mais fiéis e jogam sempre. A gente, justamente, tenta fidelizá-los. Óbvio que tudo depende muito do produto, depende do jogo. A pessoa tem que estar afim, tem que curtir o modo de jogo. MOBA é um estilo de jogo que não é o mais popular no Brasil, né? As pessoas... É um modo de jogo difícil. Então, a pessoa tem que estar afim, realmente, de se dedicar àquilo. Mas a gente, com as pessoas que a gente quer trazer e aproximar, é justamente esse ela emocional. No final, Liga é uma marca muito forte e a gente tem todo esse universo. Acho que ela não trouxe bem. Em volta. Então, como é que eu mantenho a pessoa dentro ali do meu ecossistema? Puta, eu vi uma série, ela se interessa muito pela lore dos personagens, ela quer saber mais. Como é que a gente garante que eu tenho criadores falando dessa lore também e trago essa pessoa e esse outro interesse? Puta, gosta de ouvir história? Ô, o Braptor News tá sempre à disposição, né? Eu gosto de ouvir lore e tal. Já que você ama a lore... Não, mas eu gosto da lore. Isso que é pior. Você é nerdola, né? Você não aguenta. Até porque eu fui o primeiro que, pelo menos no grupo ali dos meninos que eu jogava, eu comecei a chamar de A-Rexai. Porque eu li que ela era A-Rexai, não A-Rexai, todo mundo. Ô, Rexai. A-Rexai, tá escrito. Quando você clica no campeão, ele vai ler. Tá escrito. Você vai no cartão do personagem. Mas você lê o quê? Como lê o quê? Você jogou com boneco e não sabe nem o que é? É quem não sabe ler, né? Aí já virou uma discussão de gênero pesada. Só a imagem, né? Foi isso. É, justo. Mas é isso. Como é que eu mantenho você no meu ecossistema? E você vai achando interessante? Fala, puta, vontade de jogar pode ser muito legal. Ou como a gente... Eu, como marketing, né? Garanto que minhas redes sociais têm conteúdos que as pessoas se engajem. Porque tudo isso volta para o jogo, né? No final, como é que eu engajo no ecossistema para a pessoa se interessar em voltar e querer jogar e se empolgar com o jogo? Porque no produto a gente não mexe. O produto é global e, obviamente, tem todos esses... Roadmap de atualizações. A gente vai colocando e fazendo tudo pelo jogador. Mas a gente, localmente... Vocês podem sugerir, assim? Tipo, a galera aqui joga muito de timo. Não dá para dar uma bufadinha aí para a galera. A galera está meio chateada. Não, menos... Não tanto o buff e nerf, porque isso tem um algoritmo simpático por trás. Mas muito esse hábito de trazer as regiões para, tipo, o que está rolando, de conversa, tem algum problema, tem alguma coisa pegando, os jogadores não estão conseguindo alguma coisa, não estão gostando muito de alguma outra coisa. A gente dá feedback semanal. Mas, semanalmente, a gente conversa com os times de produto para conseguir, tipo, manter isso alimentado. Porque, no final, é isso que vai fazer o jogo continuar rodando, né? E vocês veem isso, tipo, nos números de jogadores? Porque eu estou falando assim, eu trabalho... Bom, a Samanta não está mais na indústria de consumo, mas eu ainda estou lá. Sim. E, cara, é muito louco. Você põe uma influencer, assim, você vê os dados semanais, diários. É bizarro. Sim, a gente fez umas ações com um cara com o Big Brother, assim, eu sempre duvidei. É bizarro como o negócio funciona. Só que a gente vê com venda de produtos. Vocês veem isso de jogador, tipo, assim, contas reativadas, sei lá. Fazer essa análise, a gente analisa tudo. Jogador retido, se eu conseguir trazer novos jogadores, que tipo de ação trouxe cada coisa? Tudinho. Aí é localmente, né? Aí a gente olha localmente, tipo, o que está atraindo mais, o que atrai menos, mas sempre o produto está bom é nosso principal objetivo, no final das contas. Porque se o produto não estiver legal, o jogador não vai ficar, né? Então, não vai adiantar. Mas eu tive um pouco disso com o LOL. Na verdade, a minha história com o LOL é meio isso, assim, porque eu sempre gostei de MOLA. Conta essa história com o LOL. Eu vou contar. Na verdade, né, entrevistada é ela, mas eu vou contar aqui. Ninguém perguntou, mas não importa, eu vou falar. Marcelo, eu queria muito saber essa história com o LOL, se você puder me contar. Muito obrigada, viu? Eu posso contar. Não, é que você falou do seu pai, eu lembrei muito disso, que aconteceu isso comigo, né? Naquele momento. Eu queria fazer isso. Eu vim aqui pra isso. Eu sempre gostei de MOBA, eu achava muito interessante o estilo e tal, mas assim, eu tentei entender primeiro o Dota e assim, foi, nossa senhora, nunca consegui entender nada, eu pesquisei, eu queria entender. Quem joga Dota não entende Dota também. Exato. Só acontece de jogar bem, só o próprio E aconteceu de jogar bem. O Dota também é meio assim, aí eu fiquei tipo, pô, queria entender, não sei o que, nunca consegui entender, aí eu larguei mão isso aí. E eu não sei como, eu lembro que um dia eu tava passando na, mesma coisa, tava passando na sala, não sei o que, meu pai tava vendo TV e tava lá no Sport TV vendo algum CBLOL, alguma coisa. E ele olhando assim, eu falei, mano, o que que tá acontecendo? Ele não tá entendendo nada. Eu falei, não pai, o cara tá ali subindo por jungle. Nossa, eu falei assim, bem mais ou menos, eu sabia mais ou menos o que tava acontecendo. Aí eu parei, olhei assim, como é que eu sei disso, entendeu? Eu falei, tipo, não jogo, não sei, não faço ideia quem que é o personagem, o que que tá acontecendo, mas sabia mais ou menos explicar o que tava, né, ali. Eu falei, mano, será que eu dou uma chance, não dou? Aí eu começava a ver, né, os meninos principalmente ali, quando eu comecei a conhecer e jogar tal, aí todos eles, nossa, né, não, não faz isso, vai acabar com a sua vida, você vai começar a jogar ranqueada, e aí você não vai dormir, você vai perder emprego, naquele desespero. E aí eu sempre enrolei, mas quando chegou na pandemia, que realmente tinha um tempo maior ali presente, que foi quando eu comecei a jogar, eu falei, mano, isso aqui é tenso, complicado isso aqui, porque você perde uma, eu falei, não, agora, né, precisa ganhar uma. E aí começou nisso, mas eu lembro muito disso, que o jogo, eu gostava muito do jogo sem jogar o jogo, tipo, eu não consumia mais nada além do jogo, e eu vou de novo quebrar esse microfone. Enfim, fica aí esse desabafo, essa história aleatória, que ninguém perguntou e... É que não contribui em nada, é com o que a gente tava falando, não teve nada a ver com o que a gente tava falando. Não, tem sim, tudo isso pra dizer... 100% a ver com o que você trouxe, que é muito legal, Marcelo, é que justamente o cuidado que existe com o IP, né, a propriedade intelectual de League, é ter realmente esse universo inteiro. Os shows me chamavam muito a atenção, né, as apresentações... O parque da Disney... Nossa, meu sonho de consumo! Nossa, tem fácil produto pra isso! Se alguém me liberasse, eu fazia amanhã, maravilhoso! Legal demais, imagina que incrível! Eu não tenho muito essa lembrança, esse carinho de sempre consumir o produto, que é o que você falou, e eu achei... E eu demorei muito pra começar a consumir o produto. E eu acho muito legal que começaram a explorar mais a Lore também, que eu acho um negócio muito legal, que tem potencial, tem força aí, mas ainda acho que tem... Falta aí um pouquinho, né? Cadê a segunda temporada, entendeu? Ela vem a cobrança, ela vem a cobrança. E cadê a terceira, não tem previsão, vai até quantas, entendeu? Espera, como é que... Espera aí! Muito bom! E isso falou muito toxicidade, né? Ter o sistema de reporte, e eu quando jogava, eu reportava todo mundo, tipo, pra qualquer coisa que eu achava que tava fora, às vezes nem tava tanto, mas... E daí? Não gostei do que você falou. É... Funciona? Opa! Funciona! Eu... Esses dias eu vi um corte no Instagram de uma menina que recebeu o retorno do report, que ela... Que mandou pra três pessoas diferentes em pessoa... Desculpa, três partidas diferentes pra mesma pessoa. E aí ela recebeu o retorno do chat, do que o cara tava xingando, não sei o que e tal, só que eu não sabia que tinha também que podia aparecer essa informação. Que... Pelo que eu entendi, tá do vídeo pelo menos. Que ela mandou o report na partida, e aí apareceu lá, não, o jogador foi reportado, não sei o que, você conseguiu tudo, só que apareceu o que o cara fez, né? O que a pessoa fez. Então, que tipo, que tava de acordo com o que ela reportou. Mas eu não sei se ela era alguma coisa diferente, entendeu? Não... Você disse que ela recebeu um retorno e apareceu, tipo, sim, a pessoa foi punida, alguma coisa assim, não é? Isso, mas apareceu as informações da pessoa, tipo, do chat da pessoa, ou eu não sei se ela fez um print ali. Não, ela editou e colocou o print 2 da partida. Eu acho, eu acho que sim, mas é que tava meio apertado. Não, com certeza sim. Porque eu lembro que eu já recebi retorno de report que, não, parabéns, sua denúncia foi aceita. É. Mas era só isso, né? Aparecia lá, não aparecia nem que foi. Não, e nem, a gente nem pode abrir, obviamente, são dados 100% confidenciais, óbvio. Mas eu tive a felicidade de poder ir lá no Player Support, é um time incrível, que trabalha pra caralho pra atender tudo. E tudo, tudo é 100% revisado sempre. Então, e é bastante crítico, assim, o crivo é bastante, obviamente tem uma parte que tem um robô, já tem uma parte automatizada disso, que tem palavras que realmente, é, já tem punições automáticas, mas todo o report é revisado, é, foi bacana que eles deixaram de sentar com os, com quem cuida disso, né, com quem olha os chamados e olhar e responder junto, né, entender, tipo, ó, isso aqui a gente olha dessa forma. Quando um ticket desse jeito chega assim, a gente olha dessa forma, esse é o tipo de tratativa, a gente olha esse tipo de dado, a gente entra no chat, ou não entra no chat, ou vai pra cá, ou vai pra lá, foi incrível, porque é um trabalho absurdo, e tudo é 100% revisado. Você pode dizer qual que é o maior report que tem? Eu não posso dizer qual é o maior report que tem. Eu sei, Corrado, todo mundo sabe qual é o maior report que tem. Você que está nos assistindo, você sabe qual é o maior report que tem. Você já foi um deles. Você já foi reportado. Eu recebia, no Overwatch eu recebia, assim, ah, você, o seu report nos ajudou a manter a comunidade, mas não sei o que, o report, o suspense e tal, blá blá blá. Mas tem, a galera é, é, é banida, tem, é tipo multa, assim, né, tipo, você tem, ah, grave, beleza, vai, três strikes, gravíssima, tipo, irmão, fora. Tem, tem vários níveis de, ah, você toma um chat restriction por X dias, depois é por mais dias, aí depois é permaban, tem, sim, algumas coisas é permaban direto, e tudo, de novo, é tudo revisado, porque também tem muita gente de má fé que vai reportar, porque tá puto, enfim, então, realmente, é um trabalho de formiguinha feito um a um pra ver todas as denúncias que tem. E é relativamente recente, né, essa implantação desse jeito do report, porque tinha, mas ninguém botava muita fé, né, assim. Não, sempre, o PS sempre foi um time muito, muito forte. É que as pessoas... Então, as pessoas só não reportavam, né. É, ou não, não sentiam... Pessoal não põe fé no sistema, né, assim, sistema é fora, parceiro. É, não, mas é verdade, as pessoas não botam fé, e aí a gente justamente implementa a mensagenzinha pra dar um retorno, a mensagem automática, já é uma reafirmação que a pessoa fala, puta, beleza, alguém olhou, então são coisinhas que você vai... Por mais que demore três dias, não importa, a pessoa teve um retorno. Porque você vai mostrando pra pessoa que isso tá sendo feito alguma coisa sobre. Mesmo que já era feito antes, a pessoa só não recebia um pop-up na tela dela, né. Até porque a pessoa quer que tudo que ela reclamou aconteça, não sei o que, e eu tô sempre... Assim, gamer é um público muito particular, né, assim. Sim. Porque eu acho que todo consumidor tem isso, de tá sempre certo e tal. Cara, mas gamer tem um negócio, assim, que é... Chato. Eu sei, eu, mas os caras são burros. Nossa, que ruim, jogo lixo. Mas, gente, foi o que eu falei, paixão e ódio andam juntos, o cara se dedica horas naquilo. Mas no final fala que tá puta. Não, e não é, você sente um... Aquilo é parte da sua vida, gente. Você trabalha oito horas por dia, você joga os quatro, é muito do seu dia, gente. Então, as pessoas realmente se sentem na posição de doer, de sentir donas daquilo também. E é legítimo. É óbvio, isso não justifica uma... Agressividade. Não, agressividade não. Mas a pessoa falar, eu sei o que é bom pro meu jogo, porque eu jogo. Quem é você pra falar o que é bom pro meu jogo? É legítimo. Porque a pessoa tá dedicando um tempo pra caralho praquilo. E ela ama aquilo de verdade. Então, ao mesmo tempo que você fala, caramba, calma, cara. Eu entendo real que a pessoa, cara, é o que ela gosta. É um pouco daquela paixão de futebol, né? É isso que eu ia falar. Exatamente o que eu ia falar. O cara jogou mal, o quanto fez uma contratação ruim, você fica puto e você... Que cara ruim, eu tinha feito esse gol. Brother, você não tinha feito esse gol. É, você não teria feito esse gol. Mas eu acho que não era só treino a falta, não era. É bem assim. É bem isso, é bem isso. Nossa, mas deve ser um trabalho gigantesco, né? Porque é o que você falou, é caso a caso. Tem que investigar se não tá denunciando de uma fé. Exatamente. Caramba. Exatamente. E aí, tem muita coisa que a Riot anunciou, né? Uns tempos pra trás, assim. Tipo, eu não vou lembrar agora quando, ou o evento e tal. Mas teve... Muitas coisas já aconteceram, né? Você falou, Runeterra, o Valorant, eu lembro a primeira vez que apareceu. Eu ganhei uma chave do beta do Valorant. Quando eu vi que aparecia CS, eu dropei. Não, eu sou mais farfã, eu sou mais Overwatch do que... Quando eu falei, eu falei, nossa, vai ser tipo Overwatch. Aí, não, é tipo CS. Então, não. É, não, meu era no FPS. Eu tinha largado dessa vida que eu ia andar. Aí... Não dá pra sustentar tantos vídeos. Não, não dá. É um problema de cada vez na vida. Mas eu tenho um amigo muito querido que joga, inclusive, aí, o Maréa Turbo 99. Um forte abraço pra você. Aqui, por favor. Mas... Não tem VP. É. Não tem VP. Não tem VP. Aqui embaixo na descrição, só pra você, vai estar lá. Barra, variatura. Pode ficar. Confia. Bom, Tio Falla, você falou Legend of Runeterra, TFT e tal. Mas eu lembro de um que, pessoalmente, eu fiquei muito... Porque é muito mais meu pedaço ali dos jogos, que era um MMO ou um Action RPG, assim, meio diabo ali. Essas coisas estão acontecendo, assim? Elas estão... Será que essas coisas estão acontecendo e andando? Que não vão adivinar, né? Cara, a Riot tem muita coisa rolando, muita mesmo. De novo, todo aquele processo de entender pra onde ir, próximos lançamentos, acontece ao mesmo tempo que a gente precisa manter os cinco jogos que vocês já dissem balanceados, com uma comunidade feliz, funcionando perfeitamente. Tá todo mundo muito feliz, Marcela. Obrigada por perguntar. Tá vendo? Arrancamos um dado aí que vocês não sabiam. Tá todo mundo muito feliz. Tá todo mundo muito feliz. Então, tem muita coisa no forno e o forno tem grau diferente. Então, a Riot sempre que anuncia... Faz um anúncio. Faz um anúncio de alguma coisa, porque, né, já tem... Sim, está no forno. Mas isso, produção de games, varia de poucos anos pra muitos anos, né? Então, tá tudo no forno. Mas qual que é a estratégia? Faz parte mesmo fazer esse lançamento, por exemplo, de um trailer, alguma coisa assim? Deixa quieto. Vamos ver aí se a galera insiste ou não insiste. Não, não. A estratégia de, acho que toda publisher é realmente, tipo, criar essas hypes. Mas é um comportamento normal? Não, comportamento normal. Criar hype. Não foi nada de pariote, não. A gente vai fazer. Não, a gente não vai jogar um negócio pra ver se, ah, se o pessoal gostar, a gente continua assim, não, não, né? Ah, duvido que os caras não fazem. É, não dá. Não, a partir da hora que você anuncia, Fefo, não dá pra você falar... Porque você tem que entregar. Ah, se o pessoal... É que pode ser que seja um desenvolvimento que demore 10 anos, tá ligado? Isso. É isso. Eles não falaram, né? Que a série não dizem. Então, pode demorar. Quanto tempo demora pra desenvolver um game do zero, entendeu? Não é? Sim, Rockstar. Estou falando de vocês. Mas tem o... Mas um desse que rolou agora foi o Projeto L, né? Que tem um nome ou o Projeto L até agora? Projeto L. Projeto L, é ótimo. Projeto L. Mas esse é o nome mesmo? Ou não? Não divulgaram o nome? Não. É, o nome Projeto L, tá bom. E... E tá... Rolou a Evo agora, né? Que é o maior evento... Pra quem não sabe, a Evo é o maior evento de luta. Maior evento competitivo de jogos de luta, né? Era um evento super grande. Hoje tá um pouco menor. Depois que a Sony comprou, tirou alguns jogos. Tirou o Smash Bros, que era o maior jogo, inclusive. E aí acabou perdendo um pouco, mas ainda tá voltando forte. E tinha esse jogo lá. Não teve o campeonato ainda, mas as pessoas puderam jogar lá, né? É... E... Você falou, né? Malba não é o estilo mais popular no Brasil. Mas, com certeza, é um dos. Acho que outro, além de, obviamente, FPS, é jogo de luta. A gente tem uma comunidade de jogo de luta muito forte. É... O Brasil tá, tipo... A galera tá... Cara, esse jogo, o Brasil... Carinha da Gantaninha. A carinha de novo. Não são as perguntas de tudo que eu não posso falar. Não? Cara, você já cantou a bola. Não pode falar na frente da câmera ou não pode... É um estilo de jogo que é importante pro Brasil. Então, expectativas bacanas pro jogo vir pro Brasil. Isso é algo relevante pra comunidade, com certeza. A gente tá empolgadaço. A gente já pode jogar. Nossa, me diverti horrores. É muito bom. O objetivo é mais... Quando a gente vai saber... Quando a gente vai saber... Quando a gente vai saber disso? Não, porque se for difícil pra caramba, a gente faz de 200 botões. Cada personagem é um combo pra fazer uma negócio de... Você quer apertar um botão? Sim. Smash Bros pra frente, bate. Não, mas a Smash Bros não é... O polêmico é... Smash Bros não é jogo de luta. A próxima... É o maior jogo da Ivo. Não discute com o Nintendista. Ela sabe do que ela está falando. Se bem que é a Nintendista também, né? Compra tudo. O Vefa, ele só faz de difícil. Só se faz de difícil, mas compra tudo também. Se bem que temos um vídeo recente no canal ali, né? Podem olhar. Falou que não ia comprar, mas vai. Depois dessa patifaria que fizeram com o Pokémon, eu não compro mais. Eu não comprei. Eu duvido. Eu comprei. Você é fina. Ele joga escondido. Teve Pokémon Presence essa semana. Vocês viram alguma coisa no canal? Não tem nada. Ele joga escondido porque ele não vai voltar no... Nossa, ele mudou. Não, desculpa, Fê. Você é mais orgulhoso do que tem vontade de jogar. Então, mesmo que você queira muito jogar, você vai jogar escondido debaixo da sua cama. Pra gente não saber que você está jogando. A gente sabe. Tá tudo bem. Cara, isso foi muito detalhista. A gente chama do jeito que quiser. Isso foi muito específico. Tá tudo bem. Muito orgulhoso, né? Eu conheço bem a peça. Entendi. Inclusive, do jogo de luta aí, o Lucas tá bem animado. O que nunca jogou LOL, ele adora também, né? Street Fighter, Mortal Kombat. Se você tiver chave, se você tiver BP, já pode mandar pra ele. Exato. Ele já quer ir pro já. Fazer uns drops na Twitch. E a gente pode fazer uns drops de chave aí, entendeu? Alô, Hot Games, se vocês quiserem. Pra Rico Gomes. Alô, oi, tudo bem, pessoal? E aí, você comentou que tem... Você falou um pouco do plano, né? Do ano, das ações e tal. O que mais que o jogador médio de LOL pode esperar da Riot esse ano aí que vai rolar? Esse ano que já tá em agosto? Ah, mas tem ano, tem coisa. Eu não sei como é que tá o nosso trabalho, mas pra gente, a gente tá correndo atrás aí. Nossa, a gente fala, lá vai ter Black, não, já é outra perspectiva. Mas é justamente essa pressão, assim, quatro, cinco meses aí pra frente. Não, mas tem bastante coisa ainda, Deus me ajude. Não, tem bastante coisa pra sair ainda esse ano, a gente vai ter anúncios bacanas nos próximos tempos. E no Brasil, de novo, a nossa ideia é muito trazer o jogador médio que é dedicado à luz. Então, a gente tem muitas homenagens legais, muita coisa bacana pra trazer o jogador pra perto, pra reconhecer a comunidade, pra celebrar a comunidade. Tem CBLOL chegando aí, dia 9 de setembro, lá em Recife, a final presencial vai ser maneiraça. Show de abertura, show de intervalo. Descontam na passagem aqui embaixo. Aqui no 1, 2, 3 milhas. Que isso, não, os caras não dão as passagens pra galera depois. Estará lá, você estará lá. Estarei lá, estarei lá, com ativações, deixo sua marca também, deixando a arena ali bacana pro jogador poder participar e se divertir. Cara, esse é um negócio que, assim, né? Agora, Riot, então, tem FPS, tem MOBA, tem TFT. Auto Chess, TFT, eu te ajudo. Auto Chess, verdade? Muito bom. Tá fazendo aí agora o de luta. Tem de cartinha, card game. Tem de cartinha, card game. E... E vamos embora, né? Cadê MMO e cadê... Aí tudo. Cadê que mais falta, nem perdi as categorias. Não vai fazer um Pokémon de ligas? Meu Deus do céu, esse é um crossover que seria curioso, né? Ligue e Gol. Ligue e Gol. Acha o seu... Acha o... Poro. É, né, vai matando o dragão. Jogando na vida real. Imagina. Tipo, apareceu o Barão. O Barão, não, né? Barão. Barão. Eu vou fazer um laser tag com a Caitlyn e com o Lucian. Acho que vai dar uma boa. Imagina, você vai andando assim, andando, você olha, isso é um dragão, vou matar. Não, mas não tem muito a ver. A Lorde, eles não casam muito. Não importa, não. A gente faz um laser tag com o Cis. Também, Nath, como o manjo da Lorde, a gente pode fazer aqui a ativação da Lorde. Aqui que eu sei tudo. Não dá, né? O Lucian não tá em Piltover. Bom, muito bom. Mais alguma coisa, Marcos, quer perguntar? Acho que não. Antes você conseguiu o chapéu. Não, Riot. Todo Riot. Vamos lá, vou fazer agora. Isso aqui é chinês? Isso é chinês. É a Coca-Cola de Wild Rift. A gente teve uma edição especial lá na China. E aqui a gente fez a parceria no Brasil da Coca-Cola Ultimate. A venda nas melhores lojas. E o nosso chapéuzinho. Esse é o chapéuzinho de Rioter. Você fica parada por cinco segundos, eu fico inquisindo. Vem no kitzinho. Pode testar, fica a vontade. Pode testar. Só um minuto. Quietinha. Eu duvido, não consegue ficar quieto em cinco segundos. É o chapéuzinho que todo Rioter ganha quando entra. A gente tem o nosso chapéuzinho de time. Pra todo mundo ganhar o de time, você pode escolher o que mais usa chapéu. Não, é o do time. Você usa enquanto você trabalha? Sim, claro. Mas é meio quente, né? Sei lá, né? Atrapalha aqui a tranja. Eu vou de cosplay todo dia trabalhar. Se não, pode entrar. Eles olham o meu elo e se eu tô de cosplay. É, vai direto. Tem elo novo agora, né? Tem elo novo, esmeralda. Eles trouxeram mais um elo. Ficou mais difícil. Meus amigos estão no prata, isso ficou mais difícil. Tá mais longo. Pra você que tava aí no ferro. É evolução. É pra melhorar a evolução. Não, faz sentido. Pior que faz. Pior que faz sentido. Eu acho que vai ajustando de acordo com o que a galera joga. Mas eu acho que, assim, uma das coisas, né? Eu acho muito legal que você fala. Ah, a gente tá fazendo várias ações pra trazer à luz aquele jogador que... Cara, não é só o jogador que é... Master, Master, Challenger, Pro Player. Tem toda uma comunidade por trás que joga e que às vezes sente que tá um pouco fora do mainstream ali. Eu acho isso muito legal porque, realmente, né? O jogo é... Cara, tem muita coisa ali. E tem outros jogos que conseguiram pensar nisso. Tipo, Diablo 4. Os primeiros 100 players que zeravam no hardcore tem uma estátua dentro do jogo, sabe? Tipo, cara, isso é bem louco, né? É um ativamento difícil você ter lá. Eu acho isso bem legal porque, por exemplo, eu não jogo muito League, mas eu gosto muito de League of Legends. Eu acho o universo, o jogo, eu acho a mecânica, o carinho. É igual o Fortnite. Eu não gosto de Fortnite, mas, cara, o que os caras fazem com aquele jogo é caro. É impressionante. Só não tem mais Epic e Funko, eu acho. Ensinando isso, tá ali. Mas ter, né, mais oportunidades das pessoas jogarem casualmente é um bom caminho, assim. Você falou que dá vontade de jogar. Várias vezes eu tenho, mas eu gostaria de jogar casualmente. Não, mas eu tô falando sério. Eu vou sair daqui, vou baixar, entendeu? E vou começar a jogar, porque é isso. Mas isso que você falou envolve muito com a paixão, né? Dá um RP3. Que também já comentou. Que é aquele negócio. Você inventa um negócio ali que a pessoa vai, pô, pensou em mim, entendeu? Dedicou, eu tô ali com um negócio no jogo. A pessoa vai achar incrível. Igual esse exemplo que você deu do Diablo, né? Acho que tem um ponto só que eu acho que a Amar comentou ali sobre a parte de estatística, né? Que é muito legal e tal. E eu, particularmente, gosto muito disso de, pô, eu tenho um aplicativo pra marcar os filmes que eu vejo, pra livro que eu leio, tá tudo, assim. E, pelo que você falou também, parece que vocês usam muito essa questão de dados pra tomada de decisão, assim. E eu vejo muita empresa de outros segmentos também. Acho que hoje tá muito na moda falar, né? Não, a gente tem uma cultura aqui voltada pra dados e que usa dados pra tudo. É, no final das contas, muitas empresas, a gente sabe que não funciona bem assim na prática, né? E como que é, assim, pro universo game mesmo, né? Os dados que vocês colhem pra tomada de decisão é realmente vital ali pra vocês? Com certeza. Se tem algum marqueteiro ou qualquer empresa trabalhando sem dado, é achismo. É o que eu gosto, é o que eu acho legal. Puta, é vazio. Não dá. Não dá. Mas tem uma diferença grande, né? Eu e a minha vizinhança toda concorda. É, não, mas eu acho que a grande diferença é que assim, você vai trabalhar, você faz marketing, você trabalha com cafés, você trabalha com... Cara, você não captura tudo, tem sempre uma projeção, tem sempre um aqui, um ali. É isso, acho que é o nível de detalhe que vocês conseguem enxergar. Aí eu vou ter que dar uma... 100% dos dados. Né, tipo assim, eu não tenho 100% dos meus dados. E olha que eu tô num mercado que é bem capturado. E não tenho 100%. Vocês têm 100%. E não vai ter, né? Você não tem... Não, isso que eu penso de incrível, né? Não, dá pra ter, dá pra ter. Não, dá pra ter, mas eu acho que você tem tudo. O marketing que tá trabalhando sem dado, tudo, né? Tá errado, já tá errado. Mas é que nesse universo específico, acho que a profundidade, né? A granularidade que vocês conseguem enxergar no dado é muito incrível, assim. E que deve ser muito difícil também pra colher tudo isso, assim como outras empresas. É, curar o dado. É, curar o dado. É isso, acho que esse é o ponto. E é diferente. Eu tenho dados de jogos e eu tenho dados de jogador mesmo, a parte de comportamental dele. Eu preciso levar os dois em consideração. Não adianta eu ter o detalhe, detalhe de como ele joga, se eu não sei quem ele é aqui fora. O que que ele consome, tá? Ele joga assim, mas ele usa TikTok? Ele vê notícia no noticiário? Mas aí você põe uma câmera lá na casa dele? Põe, ou seja, pessoal, quando você aceita... Mentira. Lá aquele termo, lá que você aceita e ninguém lê. É, não, mas a gente faz muito estudo com o jogador, porque não basta ter o dado do jogo, porque o dado do jogo vai me dar muito insight nesse sentido. Ah, as pessoas tão jogando mais Aram, tão jogando mais ranqueada, tão jogando mais Samo Nerfist normal. O que que eles tão jogando mais? Porque eu consigo direcionar? Ou que skin, linha de skin que faz mais sucesso? Não faz? Que as pessoas gostam mais, acham mais interessante e não acham? Isso é um lado. Mas tem todo outro lado de saber como esse cara se comporta. O que que é relevante de verdade pra ele fora do jogo? Porque eu preciso nutrir isso aqui também. Porque uma coisa é alimentar o produto, eu direcionar uma campanha com coisa de produto. Mas a hora que eu tô falando do emocional, do que que o cara curte, é uma outra parte de pesquisa que a gente tem super forte, é super rico lá também, de entender o que que é bacana de verdade, o que que não é que esse cara sente, por que que ele joga? Por que o cara joga? Por que o cara fica oito horas jogando com o mesmo boneco e tem maestria de dois milhões? Não é profissional. Por que? Não tem um motivo por trás. É isso que a gente tenta entender pra eu conseguir também criar coisas que sejam realmente autênticas e soem autênticas pro meu jogador quando eu crio uma campanha, por exemplo. Muito bom. Eu tenho uma outra pergunta que você tá discutindo hoje, até mais cedo comigo. As pessoas se baseiam muito em uma métrica que é viewers na Twitch ou aquele ranking que fica da Twitch, né? E às vezes o jogo não tá lá, porque, cara, às vezes tá tendo um campeonato de outro e tal. E hoje, just chatting é de longe a maior categoria. Não tem nada a ver com o jogo. Mas é real uma métrica? Tipo, olhar quantas pessoas estão assistindo? Ou é muito mais, tipo, cara, não interessa muito quem tá assistindo, não interessa quem tá jogando? Não, a gente tem todo um... Os nossos influenciadores e creators. Então, a gente sempre olha streamer hours e watch hours. Então, quem tá streamando, mas quantos estão assistindo de ligue também, né? Como é que isso tá? Isso tá saudável? Não tá? Ah, esse mês caiu, cresceu, teve campeonato. Foi o que você falou. Eu não olho e... Puta, vou virar minha estratégia toda, mas eu entendo... Ah, como teve campeonato, quando lançou o SES 2.0. Tipo, a gente tem... A gente tem tudo isso mapeado pra entender mesmo. Putz, tá caindo? Tá subindo? Por que teve mais streamers? Ah, esse mês voltou fulano e ciclano que não tava streamando mais ligue. Ah, a gente quer voltar a contato com eles. A gente quer ativá-los de outra forma. Tudo isso, toda a estratégia, com certeza a gente usa esses dados. Eu sabia, eu achava que era tão relevante não. Eu achava que jogar... E não só isso, mas até engajamento no chat ali. Deve tudo ser monitorado assim. É, ali é um suco de Brasil pra pegar nada ali, né? Ali é a festa do caqui. Gamer brasileiro. É, o chat, acho que não é bom ficar... Não é pra amadores. Analisando, acho que não tem muita coisa lá não. Mas é, porque a gente usa... O que a gente falou, o que eu falei, Fê, foi a gente... Deixar com o filtro 10% fácil. Pra eu criar conteúdo, a gente tem uma gama de creators gigante que fala disso, que é apaixonada, que tem um know-how disso. Então, a gente tem que saber quem tá ali, quem tá em alta, quem não tá em alta, por que tá em alta, pra poder também garantir que os nossos conteúdos... O que que estão falando? Ah, estão falando um monte de ligue. Estão falando mal. Não, pera. Não adianta o meu watch de hours estar lá lá em cima, porque deu um pau no servidor e todo mundo começou a falar mal. Eu preciso ter tracking de tudo isso, né? Se eu pegar agora aqui, então, abrir o perfil, criar um perfil aqui, pá, começar a falar mal de ligue, eu vou aparecer nos seus dados? Só uma curiosidade. Primeiro que você vai criar uma Smurf, isso tá errado, tá fora do TOS. Não, não, a gente vai criar uma conta no Instagram, é isso que eu queria dizer de postagem. TikTok não importa. Não, a gente não olha, a gente não vai... Eu não vou te olhar individualmente, né? Você vai vir num montante... Eu não sei que seja muito relevante. Exatamente. Não, mas mesmo assim, mesmo assim, você não olha... Não, 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 você vem... É... Social listening, isso. Isso, é. São os dados, a gente captura dados do social listening também. Você não vê um indivíduo, né? Não, você vê a massa, a massa. É impossível... Nem é útil. E você nem gera, você não faz nada com isso, né? Não gera valor. Nossa, você falou bonito. Não gera valor. Tá treinado, né? Agora, se você... Agora, se você criar o perfil lá e esse perfil começar a ter muito engajamento, se começar a sair muita coisa a partir dele, aí eu acho que já muda um pouco, né? Ah, mas é que ele deixa de ser um... Sim. Agora ele pode ser um influenciador. Não, e as plataformas classificam as pessoas diferentes, não é nem a gente. As pessoas são creators, se cadastram nas plataformas como creators, é totalmente diferente. Fazer os clipes, então, assim, bem rápido, fala. Malda Wright, entendeu? Nossa, a Márcia, ela veio só pra dar boa ideia, né? Sim. Feito. Na próxima vez. Me contrataram pra isso, entendeu? Por um pastel e uma coxinha. Boa, Sam, mas... Muito obrigado por vindo aqui hoje. Samanta, pra quem não sabe, ela também tá no nosso RPG de todas as quartas-feiras. Apanhando. Apanhando não, a nossa monja astral, super zen. Que erra todos os golpes com seus seis braços. E também, com certeza, centenas de milhares de pessoas aqui acompanham fielmente o nosso Instagram. Também vê lá os posts de Gloomhaven, então também, porque é jogo de tabuleiro, também tá com a gente no Gloomhaven. Então, Sam, obrigado. Sei que nem, não é fácil responder as perguntas, mas os fãs fizeram perguntas difíceis aqui. E eu tinha que respeitar a minha comunidade e trazer aqui também. Mas é isso, enfim. Então, sempre disponível pra te receber aí, quiser dar um recado, fazer um lançamento, primeira mão e tal. Aqui, primeira mão. São centenas, já falei, repito, centenas de milhares. Não, agradeço, Fefo. Prazer estar aqui com vocês. Foi muito legal. Espero ter respondido as coisas de uma forma bacana pra todo mundo. De verdade, é um prazer trabalhar com isso. É muito maneiro, eu me sinto muito realizada, então, prazer estar aqui. Boa. Muito bem. Então é isso, gente. É isso. Muito bom. Agora vamos todos jogando um áudio lift. Vamos baixar, já. Já pode baixar.